Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar como que você faz nessa calculadora aqui FX991S Plus Second Edition conversão de unidades. Então é o seguinte, se você olhar aqui mais perto aqui embaixo você vê aqui, Conv. Esse Conv aqui é de conversão. Significa que se você apertar aqui no Shift, aqui em cima, aí vai aparecer esse quadradinho aqui, que é um quadradinho com S. Aí você vem aqui no 8, aí vai aparecer isso aqui Conversion Number de 1 até 40. Aí dependendo do número que você colocar aqui, ele vai te possibilitar a conversão de uma unidade em outra. Qual que vai ser o par de unidade que ele vai utilizar? Então aí você vê aqui na capa de trás aqui da calculadora. Então deixa eu ver se foca aqui. Pronto aqui, Unit Conversion. Aí você vê aqui os pares de unidade. Se eu digitar 01, aqui olha para o 01, tá? In to CM, que é o quê? Inches to centimeters. Ou seja, polegada para centímetros. Então vamos utilizar esse exemplo aqui. Polegada e centímetros, acho que muita gente conhece o que é. Aí eu coloco aqui, 01. Aí o que você faz agora? Olha só. Você tem que mover esse cursor aqui para cá, para o início, para colocar quantos inches, quantas polegadas você quer saber quanto que dá em centímetros. Porque essa setinha, ela diz o sentido da conversão, de polegada para centímetros. Então, eu quero saber quantos centímetros dão 10 polegadas. Então 10 polegadas igual a 127 sobre quinto sobre 5 centímetros. Aí eu aperto esse botão aqui, S, seta, D, 25,4. Ou seja, 10 polegadas, 25,4 centímetros. Vamos ver outro exemplo aqui. Aí eu aperto AC para limpar. E vamos ver aqui. Olha só, tem aqui embaixo as conversões. A gente tem conversão aqui de pé para metros, que é feet to meters, meters to feet, que é o contrário. Jardas para metros, metros para jardas, milhas para quilômetros e várias, várias. Aqui, por exemplo, a conversão de área, metro quadrado para ACRE, litro para galão americano, litro para galão britânico, milímetro de pascal para, milímetro de pascal não, milímetro de mercúrio para pascal, que é a unidade de pressão, libra para quilos, quilograma força vezes metro para joule. Então tem várias unidades aqui, Fahrenheit para Celsius. Aí tem, por exemplo, a temperatura em Fahrenheit. Quem está no Brasil não está muito acostumado em Fahrenheit. Aí queremos saber quanto que dá 80 graus Fahrenheit. Será que é frio? Será que é quente? Então vamos colocar aqui. Qual que é o par? Aqui temos que ver aqui. É o 37, né? Então vamos colocar aqui. Shift. Shift. Já apertei o shift. Aí vem aqui no 8. Aí vem. Aí já vai aparecer aqui. Vou colocar 30 e 7. Aí pronto. Aí vai aparecer isso aqui, ó. Fahrenheit para graus. Aí eu movo o cursor para cá. Aí eu quero colocar aqui, ó. 8, 0. Aí vai aparecer isso aqui, ó. Preciso apertar o igual. Aí pronto. Dá 80 terços, que dá 26,66 graus Celsius. Para mim isso não é frio. Isso é até um pouquinho quente. Então já dá para ter uma noção aqui. Aí outro exemplo aqui, por exemplo, vamos ver aqui. Temos aqui quilos para libras. Então, ou libras para quilos. Então o pessoal lá da musculação, da maroma, tem aqueles pesos em diversas unidades, né? Quilos e libras. Aí vamos ver aqui. Ah, quanto que dá? É 45. 8. Qual que é a conversão? É 23, né? 23. Aí você coloca aqui. 45. Dá 20,4 quilos. Então, esse aqui foi um exemplo de como você pode utilizar essa calculadora para converter unidades. Esse aqui é só mais um vídeo de vários que eu estou fazendo. Como sempre, link aqui na descrição para você comprar a calculadora, caso você tenha interesse. E até o próximo vídeo sobre a calculadora. E aí E aí E aí